As roupas e acessórios que estavam sendo comercializados de forma irregular foram encontrados em um depósito de artigos esportivos localizado na rua Santa Isabel, no centro da capital. De acordo com a delegada titulada Seccional Sul, as investigações começaram depois que a representante da marca denunciou a comercialização sem autorização. A gente recebeu a representação criminal, pedimos o mandado de busca, o juiz concedeu e a gente foi cumprir o mandado hoje. Então nós arrecadamos quase 90 mil de mercadoria, nós tivemos apoio do helicóptero, não sei se vocês viram da Polícia Civil, que a gente, graças a Deus, conseguimos mais esse equipamento para trabalhar, para dar mais apoio e segurança ao trabalho. O inquérito foi aberto e encaminhado ao 24º Distrito Integrado de Polícia. O inquérito vai ser instaurado lá no 24º DIP, a pessoa que comprou mercadoria vai ter que responder criminalmente.